Porque agora, nós estávamos vendo imagens de algumas relíquias, inclusive antes eu falei que eram as relíquias de Santa Terezinha, corrigindo, não, de outros santos. Porque agora é que nós vamos ver como foi a chegada, sim, das relíquias de Santa Terezinha aqui em Trindade. Hoje a nossa equipe acompanhou esse momento lindo de devoção à santa conhecida como a Santa das Rosas. E eu vou convidar você, o Frei Luiz Fernando, para a gente acompanhar tudo isso juntos agora. A capital da fé de Goiás acolheu com muita alegria e fé as relíquias de Santa Terezinha do Menino Jesus. Devotos se reuniram em peregrinação aos principais pontos da cidade para venerar a misericórdia do Pai Eterno que se manifestou na Santa Carmelita. Foi no caminhão do Corpo de Bombeiros que as relíquias percorreram a cidade. Na igreja Matriz de Trindade, ela foi recebida com flores. No Santuário Basílica do Divino Pai Eterno, quem esteve presente também teve a oportunidade de pedir a intercessão da Padroeira das Missões. Antes que ela finalmente fizesse parada no Carmelo da Santíssima Trindade e da Imaculada Conceição. Aí a emoção tomou conta, com música, expressões de fé e, claro, flores. Quando eu mudei para a Trindade, quando eu cheguei na igreja do Padre Pelágio e vi Santa Terezinha lá, na imagem de Santa Terezinha. Eu ainda falei, gente, é algo que eu não sei te explicar. E essa emoção toma conta de mim desde que todas as vezes que eu vejo, todas as vezes que eu tenho a oportunidade de estar presente diante de uma imagem de Santa Terezinha. E esse amor por Santa Terezinha ficou ainda mais forte quando a mãe de Margarida foi curada de uma doença. A minha mãe teve um problema de saúde muito grave e nós colocamos pedindo a intercessão dela o tempo todo. E a minha mãe foi curada e eu tenho certeza, foi a intercessão de Santa Terezinha nessa cura da minha mãe. Então foi um verdadeiro milagre que nós tivemos na nossa vida, na vida da minha família. Além dela, outros devotos alcançaram graças por intercessão de Santa Terezinha. A Maria, por exemplo, até entrou para a ordem dos carmelitas descalços seculares por uma graça que alcançou. Minha história de fé com Santa Terezinha começou lá no ano 2000, quando eu estava insatisfeita com o meu trabalho. Eu era concursada na cidade do interior e não estava feliz. Aí eu pedi meio que exoneração e nesse período uma amiga me deu a novena de Santa Terezinha, a novena das rosas. E eu fiz caladinha a novena das rosas. Não conhecia bem a história de Santa Terezinha. Aí no dia 1º de outubro, que é o dia de Santa Terezinha, eu ganhei um botão de rosa escrito Santa Terezinha, rogai por nós. No início do ano, do ano 2001, eu já consegui o trabalho e a partir daí eu não fiquei nenhum dia mais sem trabalho. A primeira vez que a relíquia de Santa Terezinha do Menino Jesus veio ao Brasil foi em 1997, quando o Papa João Paulo II a proclamou doutora da igreja. No ano seguinte, em 1998, ela voltou ao Brasil. E só depois, anos depois, em 2022, é que ela retornou ao nosso país, mas esteve apenas em municípios do interior de São Paulo. Agora, em 2024, uma verdadeira peregrinação acontece por todo o Brasil. Cerca de 70 cidades vão receber as relíquias de Santa Terezinha do Menino Jesus. E o primeiro Carmelo, por onde essas relíquias estão passando, é aqui em Trindade, capital da fé de Goiás. Trindade é uma cidade privilegiada, né? Primeiro nós temos o encontro do medalhão, o início de uma devoção, depois veio os missionários edentoristas, as irmãs da vila, muitos anos depois do Carmelo, as irmãs aqui, as monges carmelitas, e hoje, em especial, recebendo uma flor linda do Carmelo, né? Santa Terezinha. A importância da relíquia na vida nossa dos cristãos, católicos, é o sinal da presença de Deus em nosso meio, de que alguém soube alcançar o coração de Deus e se tornar um santo. Terezinha queria percorrer a terra, percorrer toda a extensão da terra, derramando uma chuva de graças e bênçãos sobre a humanidade. E isso está se realizando, né? Cada vez que essa relíquia faz esse trajeto, tanto no Brasil como em outros países também. Então ela sai por aí derramando graças e bênçãos a toda a humanidade. O acontecimento é pela celebração dos 150 anos de nascimento de Santa Terezinha do Menino Jesus e da Santa Face. A peregrinação pelo país celebra também o centenário de sua beatificação, ocorrida em 1923. E claro, o centenário de canonização que será celebrado no próximo ano. Para as irmãs que vivem em clausura aqui, a alegria de receber essas relíquias fica evidente no rosto e nas palavras. É uma graça muito grande e desde dezembro que nós todas já estávamos nessa expectativa, o nosso coração a cada dia a gente preparando um convite de retrospectiva para a chegada destas relíquias. É como se fosse a presença viva de Terezinha. Santa Terezinha do Menino Jesus e da Sagrada Face foi uma jovem carmelita com alma de missionária, que desejava ardentemente viver e morrer por Cristo. Mesmo enclausurada, se tornou padroeira das missões. E tem um motivo especial para esse título. Ela queria ser sacerdote, ela queria ser missionária, então ela padrinhava os missionários, os padres. E aí, por isso, foi proclamada padroeira das missões. Porque ela queria estar em todos os lugares. E como ela era a grande divulgadora do amor de Deus, isso se expandiu e ela está no meio de nós. Agora ela percorre todo o mundo. E a relíquia escolhida tem um significado muito importante. Estas são uma parte de Santa Terezinha, que é como ia ser uma urna que ia percorrer a terra, então pegaram esta parte da tíbia para baixo. Inclusive, Dom Fernando Guimarães, que é um dos bispos eméritos militares, ele que esteve presente nesse momento em que foi colocado esta parte do corpo de Santa Terezinha aí dentro e foi colocado de propósito a tíbia. Por quê? Porque é a parte dos pés, a parte que vai fazer, vai percorrer, vai caminhar. Santa Terezinha do Menino Jesus é uma das santas mais populares do Brasil. Por isso, há muitos devotos que clamam sua intercessão. Aos devotos que visitam Trindade neste final de semana e sonham com a oportunidade para se colocar diante das relíquias e fazer um pedido de fé a essa carmelita tão amada, o Santuário Basílica do Divino Pai Eterno receberá nos dias 3 e 4 de fevereiro a urna. A visita, que promete momentos de profunda reflexão e oração, começa com a saída das relíquias do Carmelo da Santíssima Trindade e Imaculada Conceição, às 2 e meia da tarde. A acolhida será na Casa do Pai, seguida da Santa Missa, às 3 horas. Depois, às 5 e meia da tarde, mais uma celebração com as relíquias e à noite, a igreja vai ficar aberta, proporcionando aos fiéis a oportunidade de venerar e rezar. No domingo, continua a programação com a Santa Missa de Partida das Relíquias para Brasília, com início às 6 horas. Esse momento simboliza o prosseguimento da peregrinação, levando as bênçãos e a espiritualidade de Santa Teresinha para outras comunidades e corações sedentos de fé. Legenda Adriana Zanotto